Chega! E não se entrega Oh, mas isso aqui Isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil, iaia Este Brasil que canta E é feliz, feliz, feliz É, também um pouco de massa E não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Olha o gifnãs que a minha escalaçada Olha só o gifnãs que a minha escalaçada Olha o gifnãs que a minha escalaçada Olha só o gifnãs que a minha escalaçada Morena boa, e me fala pra estrenar Bota a sana aí pra viver do samba, samba Morena boa, e me fala pra estrenar Bota a sana aí pra viver do samba Oh, mas isso aqui, isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil, iaia Este Brasil que canta E é feliz, feliz, feliz É, também um pouco de massa E não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha o gifnãs que a minha escalaçada Olha só o gifnãs que a minha escalaçada Olha só o gifnãs que a minha escalaçada Morena boa, e me fala de pena Bota a sana aí pra viver do samba, samba Morena boa, e me fala de pena Bota a sana aí pra viver do samba, samba Bota a sana aí pra viver do samba, samba Bota a sana aí pra viver do samba, samba Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte e a sul do meu Brasil Caminha chamando Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhoras e senhores, mulher brasileira Em verdade é morra Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte e a sul do meu Brasil Caminha chamando Quem não viu? Mulher de verdade Sim, senhoras e senhores, mulher brasileira Em verdade é morra Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora, senhoras e senhores, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Olha, mulher brasileira em primeiro lugar Amar, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou eu mesmo, sim, senhoras e senhores, eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria para milhões De corações brasileiros Tem mais um samba, um bebê no samba Quem está vendido é a voz do primeiro país E só o samba, vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou eu mesmo, sim, senhoras e senhores, eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Sou eu mesmo, sim, senhoras e senhores, eu sou o samba Sou eu quem leva a alegria para milhões De corações brasileiros E mais um samba, um bebê no samba Quem está vendido é a voz do primeiro país E só o samba, vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o samba, um bebê no samba, um bebê no samba Eu sou o samba, um bebê no samba, um bebê no samba Sou eu quem leva a alegria para milhões De corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Hoje é a mais linda história de amor E até hoje me contaram o que agora eu vou contar O amor, o que se exagerou Pela princesa, o que é mal O amor, o que se exagerou Pela princesa, o que é mal E aí Devontado Eu sou o samba, linda Eu sou o samba, linda Eu sou o samba Eu sou o samba Iruitas horas, de amor, de amor E até hoje ele vai me encontrar Jábrava voltar Um amor, que não vem se chamar de não Erra de ser da lima Um amor, que não vem se chamar Elera de ser da lima Prutor E aí 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 E aí